Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Roblox, todos com a minha mãe Oi pessoal, tudo bem? E pessoal, onde começar o vídeo, eu vou deixando seu super like mafinho E se inscrevendo aqui no canal Aê galera, e não se esqueça de ativar o sino de notificações E compartilhe o canal com seus amigos Que a gente precisa muito da ajuda de vocês Pra atingir 700 mil inscritos Galera, ajuda a gente aí Isso aí, mas então bora lá Bora galerinha Porque o vídeo de hoje é construção Isso De um parque aquático Nub versus Pro, galerinha Olha Parece que vai ser grande Nossa, gente Nossa Eu tô me sentindo uma sereia Jacuzzi Nossa, Nub Você ligou alguma coisa? Não, ele ligou automático É, que massa Nossa, 3 mil isso aqui, gente Sério, galerinha Eu vou pro meu parque construir, galerinha Porque é Nub versus Pro E eu não quero ser Nub, né? Nossa, o que é isso aqui? Ah, é pedra? Nossa, que legal, gente Sério? Gostei disso aqui Ó, já tem 4 pessoas vindo aqui no meu lugar, mãe Aham Mas calma, é porque eu ainda não abri o meu, né, Nhi? Porque o meu parque vai ser o maior, galerinha Gigante É, ó, o meu vai ser melhor, hein? Ah, eu acho que não Calma aí Nossa, tá ficando bem legal, hein? Tá ficando top isso aqui, gente Tá gostando? Tô gostando E por que o pessoal não tá com roupa de... Ah, mas já jogaram lixo no meu parque É, pode jogar Gente, mas na vida real não faz isso, não Mas não joga muito, não, gente Pode jogar no meu parque, não, gente Nossa, Nicole, entrou uma menina aqui Que parece a pequena sereia, galera Cabelão Nossa Nossa Ok, tô limpando aqui o lugar Aham Aqui O que é isso? Nossa, gente, a parede é cheia de peixinhos, galera Parede? Coloquei uma parede cheia de peixinhos, Nhi Ai, sério? A minha não tá de peixe ainda Gente Como é que você limpou o lixo do chão, Nhi? Legal Eu só cliquei Só clicou? É Então eu vou clicar Ai, eu não tenho dinheiro Ai, galera, meu dinheiro já acabou também, Nhi Gente, vocês estão jogando muito lixo no chão Eu devia ganhar mais dinheiro por isso aqui, gente Mais dinheiro, Nhi? Devia ganhar muito dinheiro por isso aqui Uou Eu tenho um lugar com coqueiro Ai, a mãe tá muito avançada, gente Sim, gente Então eu não sou noob Eu sou pro, Nicole Não, não, é noob Ai, gente Já comprei aqui o banheiro O banheiro feminino E o banheiro masculino Gente Nossa, legal Isso aqui, gente Que isso? A Nicole já comprou banheiro? Já comprei Ah, será que é esse de R$3.750? Não, é de R$5.000 Nossa, Nhi Eu tô bem longe, galerinha E tem cinco pessoas no meu parque, parece? No meu tem onze Tem onze? Aham Pessoinhas, vinha para o parque aquático da Vanessa Vem para o meu parque O meu, o meu, o meu O meu nome O da mãe não tem banheiro Não, mas calma Pode fazer xixi na piscina O quê? Não, não vão no da mãe Aqui pode tudo Não, eu não gostei desse parque não, hein Você não gostou não? Gostei não Gente, comentem aí se vocês iriam vir no meu parque Eu não Como assim, Nhi? Não, ia não O meu parque é a Nova Disney Nova Disney A Nova Disney aquática, galera Nossa, R$3.750, gente Muito dinheiro Nossa, só falta mil para eu conseguir comprar os banheiros também, Nhi Eita Nossa, galerinha, falta só mil, gente Vem dinheiro, vem dinheiro Gente, eu acabei de comprar aqui uma parede que era R$7.500 Muito cara E olha só ela, muito diferente Você já comprou essa aqui, mãe? Ainda não, galera Tem de pedra, tem umas pedras bonitas Então eu estou mais avançada Nossa Eu acho que você está mais avançada que eu, Nhi Agora veio um monte de coisa para comprar, gente Porque antes não estava indo muita coisa E as pessoas ainda continuam jogando lixo no meu parque Não, não é verdade, Nhi Não pode, gente Galera, tem 12 pessoas no meu parque E no seu, Nhi Tem 12 também Tem 12 também? Ó, o meu já está Nossa, eu comprei pato? Pato? Oh, patinho Ai, Nhi Eu quero brincar no seu parque O meu não pode tudo, gente Não pode Nhi, mas você viu que Não sei se você comprou Ai, mas parece que não funciona O quê? Eu não sei se você comprou Ah, na verdade funciona Que massa, galera O que funciona? Nossa Sabe, no meio do parque tem um negócio meio redondo, sabe? E aí você sobe na escada E o brinquedo funciona Descorregar, Nhi Ah, eu acho que eu já comprei esse Só que eu não testei ele Sério? Acho que é aquele ali que ela vai estar falando Vem no meu parque, então, testa, Nhi Eu comprei Eu acho que foi a primeira coisa que eu comprei, mãe Sério? É Você quer vir testar no meu parque? Por que no seu? Porque no meu parque é legal Não O seu pode fazer xixi na piscina, Nhi Não tem xixi, Nhi Eu limpei Eu limpei Tem certeza? Gente, a Nicole não quer vir no meu parque? Vem Vou ir no meu, gente Olha a galerinha Deixa eu ver Ai, que top Sim, gente Mas seria mais legal se você viesse no meu Seria não É Legal, gente, gostei Eu falei brincando No meu parque não pode fazer xixi na Certeza Na piscina, né, Nhi Certeza Certeza, galera Então tá, né Olha só que legal isso aqui, gente Planta Nossa, tem que ter muito dinheiro agora, gente Tá ficando caro as coisas, hein Tá ficando bem caro, galera E eu terminei de construir algumas partes da parede do meu parque, pessoal Não tinha parede, Nhi Não tinha Não tinha Agora tem parede Eu não achei esse lugar que você construiu, Nhi Que você falou que construiu, tipo, cheio de montanha, sabe Pedra Isso Não Ah, é esse de 7.500 É 7.500 Gente, eu ainda não tenho dinheiro Ai, gente, eu adoro esse brinquedo aqui, ó Deixa eu ver Vou vir pra cá Aê Agora alguém tem que acertar a bola aqui Eu, eu, eu Eu tô indo aí, Nhi Calma Mas não sei se tem como acertar a bola aqui não, mãe Sério? Acho que não tem nada Claro que tem, Nhi Calma, eu tô chegando Beleza Eu tô te esperando aqui, então Aê Cheguei no parque da Nicole Olha só o meu parque Gente, você construiu muita coisa, Nhi É Ai, eu amei essas cadeiras no meu parque Ainda não tem dessas cadeiras, gente Não tem, né Mas eu não sou noob não, tá, Nhi É sim Tá, vamos Ó, vejo se tem como atirar alguma coisa aí, mãe Ixi, não tem nada pra me atirar aqui, não, Nhi Não? Não Ah, pensei que ia, gente Aí ia ser legal, gente Se tivesse Uma bolinha assim Será que eu tenho que acertar a minha cabeça? Pá, pá, pá Bater a cabeça? É, galera Não Pera aí Tem sim, é isso Olha só, pera aí, ó Vai, vai Nossa, mas você quer que eu quebre minha cabeça aqui? Vai, eu quebro a sua cabeça Ai, meu Deus Foi? Eu caí Meu Deus Agora vai você Que do que é do doido Vai você lá Beleza Foi Vou quebrar minha cabeça Vai, quebra a cabeça Ai Caiu no chão Quase quebrou a minha, gente Ó, galera Esse brinquedo não é legal, Nicole É perigoso Você tá falando que o meu brinquedo não é legal É perigoso Ó, tem cafeteria Ô, café Será que eu posso pegar? Tem como Ó, gente Tem como pegar café Gente, tem como fazer Nossa Nossa O que é isso? Mãe, você vai comer o meu café? Olha ali Não, não pera aí O que é isso? Ai, Cherry Nossa, tem como escolher a comida, Nhi Pra fazer aqui, ó Que massa Mãe, olha o que eu peguei Deixa eu ver Ó, o que é isso? Não sei Me dá Não Ó, pizza Sim, eu só não consegui pegar, gente Deixa eu ver É só colocar aqui, ó Pronto Aê, peguei sorvete Pegou um sorvete? Sim, gente Tô gostando do seu parque, Nicole Chocolate Ai, legal Legal, galera Peguei pizza Muito bom E aqui, tem café? Ó, mãe Eu vou terminar de construir meu parque agora Tá Eu vou fazer um cafezinho, Nhi Beleza Deixa eu ver Oi, carinha O que eu posso fazer de morango? Aê, ó Agora sim Tá preparado O que é isso? Laranja? Laranja e dente aqui Aham O que é laranja? Não sei, apareceu aqui Essa máquina não funciona? Funciona, mãe Você tá falando que a minha máquina não funciona? Ué, você derrubou o café aqui no chão? Ô O quê? Ué, você saiu e empurrou o café Meu Deus Você derrubou o café Hum, café Ah, mãe Eita O que foi? Meu Deus do céu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu buguei Eu tô pegando um monte de café aqui Socorro Mãe, eu fui parar Mãe O que foi? Agora eu tenho um poder maravilhoso Eu sou muito pró O quê? Olha só eu Ah, cadê você? Olha pra cima Pra cima? Gente, cadê a Nicole? Pra cima Meu Deus, Ninho O que você tá fazendo em cima? Eita, nossa Agora eu tenho um poder de teleporte Gente, a Nicole tomou tanto café Ficou doida Eu tô aqui Agora eu tô aqui Que legal Aqui, aqui, aqui Aham, legal, gente Gostei Gostei, galerinha Tá, vou terminar aqui meu parque Sim Crianças, saiam da piscina agora O que você tá fazendo? Sai, não Não, o que você tá fazendo? Eu estou cuidando das crianças Enquanto eu como Não Por quê? Você não pode falar isso Nossa, eu como pela cabeça Você como pela cabeça? Não, não, não Não pode fazer isso Eu estou cuidando, Nicole Deixa as pessoas no meu parque Saiu da piscina, criançada Não, não, não Não liguem pra ela, gente Não liguem pra ela Gente, a Nicole vai me expulsar do parque, galera Pode vazar Vaza, vaza Ih, gente Eu já tenho bastante dinheiro aqui Eu já construí bastante coisa, gente Isso E agora Vamos lá Vamos, pessoal Galerinha Eu também construí muita coisa no meu parque Mas Eu quero ficar aqui com a Nicole Então tá bom Pra ver o dela, galera Que o dela tá muito massa, gente Aqui, ó Vamos subir aqui Galera, eu tava doidinha pra testar esse brinquedo, Nhi Eu coloquei dois aqui Vou pegar mais desse Já está funcionando Pronto Agora tem os três Nossa, que massa Vamos, menino, mãe Qual você quer ir? Nossa, o que é aquilo ali? Ah, tá verde Quer dizer que a gente pode ir, né? Ah, qual será que é o mais legal? Esse aqui Pode ser o vermelho? Ah, vamos ir, então, gente Posso descer? Ah, eita, já fui, já Ah, já foi Eita Uou Ah, foi bem pouquinho, gente Será que tem outro mais rápido, Nhi? Esse aqui parece ser top, mãe, ó Aham Esse daqui, gente Mas eu não sei qual que é Então vamos indo aqui, né? Sim Agora Será que é o último, galera? Será? É, Nhi Agora vamos em qual? Nesse daqui ou nesse daqui? Calma aí, tô subindo Vamos no preto Acho que o preto deve ser radical, galera Então bora, bora Uhul Uou 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 É demorado, né, Nhi? Esse aqui é demorado, gente Ó, mas esse tá melhor que o outro Nossa Uou Ah, esse daqui Esse aqui é legal, Nhi Parece que a gente tá no aquário, galera E aí E aí Uhul Gostei, gente Agora vamos no outro Esse aqui eu gostei, galera Vamos no outro Sim Será que o outro é legal? Eita Acho que o outro vai ser igual ao outro O outro vai ser igual ao outro Tá, vamos aqui nesse amarelo Sim Bora Já foi? Já fui, já Uhul Uou Legal Eba Gostei Nossa, afundei de uma vez, galerinha Ó, gente Ah É, eu acho que o meu parque já tá quase terminado, hein Sério? É, já tá quase terminado o meu parque, gente Vai faltar o que então, galera? Acho que tem dos outros lados ali, ó Aham Que ali, gente, tem outras coisas, ó, pra construir Sim, pessoal E a Nicole Construiu um lugar pras crianças brincarem Ah, verdade Esqueci de falar, gente Gente, o que é bem legal, galerinha Olha que top, gente Ó, eu gostei desse lugar Nossa, esse escorregador é perigoso Verdade, é perigoso Tem que colocar uma placa ali Colocar uma placa aqui, perigoso E aqui a gente toma banho Tchua, tchua Tchua, tchua, tchua O que é tchua, tchua? Não sei, gente Bem legal esse brinquedo, gente Mas, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu super like mafinho E se inscrever aqui no canal Aê, galerinha Quem gostou do vídeo Mete o dedinho no like E se inscreva no canal Isso